Mais um checão de 500 reais chegando agora no meu amigo Dulceni que mora no Itapuã. O Itapuã é pequente, sabia? Com certeza, com certeza. Já sabe o que vai fazer com o quinhentão, Dulceni? Vou pagar a conta da minha esposa na loja da beleza do Itapuã. Ah lá, ela deixou pendurado? Deixou. Sobou pro maridão? Sobrou pra mim. Faz parte? Faz parte, tá bom. Tá certo. E aí, qual é o segredo pra ganhar? É comprar, acreditar e confiar e ganhar. A sorte vem. A sorte vem. É, agora é com você aí de casa. Acredite. Acredita. É isso aí. Acredita que a sorte vem. Muito bem, é o capital de prêmios há sete anos, realizando sonhos.